Música Nesta semana a Prefeitura de Goiânia desobrigou o uso do termômetro para medir a temperatura em estabelecimentos públicos e privados. Agora é opcional, a pessoa só faz a medição se realmente ela quiser. Nós conversamos com a Secretaria de Saúde para entender por que não é mais obrigado medir a temperatura. Hoje a gente já tem muito mais estudos, muito mais conhecimento sobre a doença. E hoje a gente verifica que menos de 50% dos casos desenvolvem febre, desenvolvem sintomas da Covid-19. Muitas vezes você passa ali e a pessoa olha a sua temperatura, põe o termômetro, mas nem te fala a temperatura, nem olha de fato, ela só aponta o termômetro, faz um bip e passou. E vai fazendo isso, principalmente nos locais, nos grandes comércios. A gente considera que a aparição da temperatura não é hoje uma medida tão eficaz como a gente tinha ali no início, que a gente tinha poucas medidas. Então hoje o que é principal que a gente precisa focar? Primeiro na questão da vacinação, quanto mais pessoas imunizadas, menor é o risco de transmissão. E na utilização da máscara, que é muito efetiva na prevenção da Covid-19. Então... Então...